Uma artista norte-americana criou uma obra de arte inusitada, uma grande esfinge coberta por toneladas de açúcar. O cenário não podia ser mais apropriado. É em uma antiga fábrica de açúcar, construída em 1927, que a obra da artista Carol Walker foi construída. O melaço dos tempos de funcionamento do local ainda cobre as estruturas. A obra de arte, de 10 metros de altura, é coberta por 40 toneladas de açúcar. Batizada com o nome de sutileza, a peça traz vários simbolismos. A artista conta que, ao idealizá-la, buscou retratar a relação do açúcar com a escravidão e o colonialismo. O formato de esfinge retrata o passado em que esse produto era sinônimo de riqueza. Ao redor da grande escultura de açúcar, ficam algumas figuras representando crianças revestidas por melaço, que mostram o trabalho em canaviais.